A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 12 a 19 Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago filho de Alfeu e Simão chamado Zelota. Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, que vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. Querido irmão, querida irmã, sempre procuramos o jeito de viver a palavra de cada dia, porque acreditamos que cada palavrinha do Evangelho é portadora de vida eterna. É uma convicção muito clara para todos nós. Por isso nos debruçamos cotidianamente, diante da palavra do Evangelho, para descobrir o como podemos vivê-la. Quero propor-lhe hoje uma vivência desta palavra. Nós temos aqui uma lista de nomes. O Evangelho leva a sério as pessoas. Sabemos que os nomes muitas vezes são reveladores de uma missão, como Jesus mudou o nome de Simão, dando-lhe o nome Pedro, ou outras situações pela Escritura fora, nomes que expressam a missão, a tarefa a ser desempenhada por uma pessoa. Eu quero pensar no seu nome. Talvez você não saiba o significado do nome. Muitas vezes são nomes diferentes, vindos de outros ambientes culturais, ou quem sabe formas como as pessoas escolham os nomes. Mas eu quero pensar na sua pessoa. E dizer que a forma de viver esta palavra hoje pode ser descobrir a sua missão, a sua tarefa. Você não existe neste mundo como uma bolha que vai simplesmente se desfazer. Esta luz que é você, a sua consciência, a sua existência, a igreja tem esta convicção muito clara. Quando nós fomos gerados pela união dos nossos pais, o Deus eterno criou uma alma que vai viver por toda a eternidade, que é a sua alma, aquilo que você é, o seu eu, a sua pessoa. Esta luz nunca mais vai se apagar. Nunca mais vai se apagar. Daí, a responsabilidade que temos pela resposta a ser dada a nosso Senhor. Eu vim a esta existência e preciso descobrir a missão que tenho. Não confunda a missão com o destino. Não é um destino cego. É uma proposta. Proposta de vida feita por Deus. para que você se realize e seja feliz saindo de si, vivendo para Deus e vivendo para os outros. Esta é a estrada. É o caminho a ser percorrido por todos nós e é o caminho que Deus quer oferecer. Não traçado no sentido de que eu não posso escapar daquele destino. mas é proposta. Proposta de vida. De realização. E quem nos oferece tal proposta é o próprio Deus. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.